A vida nunca foi martirosa, nem motivo de revista cordeirosa O vídeo é sobre pressão, minha motivação sempre foi revolução Contra tudo opressão, contra tudo alienação Tá grita pra justiça na dura intervenção, isso foi motivo pra repressão Quatro processos dentro do tribunal perseguição, não motivo agressão A autoridade, nada disse que a verdade, tudo que a passa de obra de PSP Os cabalos de FIDP, a mim está perseguida, todo dia Com vontade de pôr-me dentro de cada dia Brigada anticrime, da madora nem a carcanhar, todo dia Onde que rodava essa parecia, tipo por magia Eles agredindo, eles não estão dentro do vômito Depois eles acusam de agressão, cômico Que ele é realidade, chão de Portugal, perante a tribunal Graças a contradição, que levam minha absolvição Dentro de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Nenhum do brodas que foi condenado Eles é que é culpado, prova foi adulterado Só pensou de ser julgado, só pensou de ser condenado Dentro de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Nenhum do brodas que foi condenado Eles é que é o culpado O que inha onde ouja, nem os batalhos souja Atenha coração ficha, pra cansofre, tá queimam a morte Responsabilidade que menti, que assumi Noti que nunca durmi, pra mocazinho glumi Tá cheira pior que sumi Num momento que mais imprecisava LBC, o comandante, algo que podia contava Pra poder salvar Dica escambada de FDPE Dica SP SP Que adultero, prova Apresenta juíza Três anos de seguida, espaço dentro lisa Minha vontade era pegar shots, squeeze-a Minha história é caúnico, nem sequer punico Sou vencedor de justiça cínico Entrei expressa em minha revolta e forma lírica Minha experiência empírica, nesse mundo satírico Minha história é verídico Minha história é verídico Minha história é verídico É a last life stress É a last life stress É a last... Número, yeah Sinto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Minto de selva urbana, minha mano tá corre pra canceta, canfiado Nem tudo, brothers, que foi condenado, esse é que é culpado, prova foi adulterado, só pensou de ser julgado, só pensou de ser condenado. Dentro de a selva, urbano, minha mano, tá corre pra ser transgrafiado. Nem tudo, brothers, que foi condenado, esse é que é culpado, prova foi adulterado, só pensou de ser julgado, só pensou de ser condenado. Dentro de a selva, urbano, minha mano, tá corre pra ser trocafiado Nem tudo, brothers, que foi condenado Esse é que é culpado, a história foi adulterada Periferia E é boa noite, people Caminho e longe, resistência de bomge Disciplina, moda, monge Batige o objetivo e destelou longe Minha salvurada, caminhada De boa, fede, não resiste a furada Ameaça embarcada, nem NH, MH Nunca houve chibada Desmascara, desigualdade de fachada Por horas, condenado pra nada Putos, assassinado Polícia, assassino, armado, em liberdade É bom cuidado, pra boca ser crucificado Pra moda e li, exe, elege com a verdade Deixa de ilusão, de liberdade O bicho lá chega a realidade E é o negro, ali que tem a chance Só tem prisão, justa, condenação Fim de ilusão Fim de ilusão É, é, repressão Fim de ilusão Fim de ilusão Quinto ilusão Dime brainstorm E aí Tessera Obrigado. 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 Não tem que ter desgais sem medo de morrer, sem medo de matar Sem mentira, condomira, gente que é rixa A lelitude é sempre da risca E sem o povo do vento e de pobreza Desse motivo não quebra a regra, a pano liberta Conhece as fraquezas e toma seus papéis Não tem que ser a soja, um homem contra seus poderes Nunca sabe mó que vive nessa reina De curta por ir pagar a renda Não tem que ser a soja, tem que ser a soja, tem que ser Ela sabe que você morre Nunca sabe mó que vive nessa reina De curta por ir pagar a renda Não tem que ser a soja, tem que ser a soja, tem que ser Ela sabe que você morre Não está a checa, falsidade, esse mundo moderno Muitos imamita e desgaggia no mundo inteiro Tudo que limpa modi, lei de dinheiro Onde está cobrando tipo oxigenio Novo milenio, mundo civilizado Grande mentira é minha mano Família sem sustento Que homem tem que tengolir droga na camisinha E salta a fronteira pra sustento assim, família Exigência lei da selva, lei da sobrevivência O vida preserva, conserva, corre e descella Boca messa em mapa longe, checa em aburridor Tanto dor, tanto sorso, se não é pra vida melhor Minha paciência escuta, minha paciência já acaba Mas trabalha que tem nada, crepa, não toma Nunca está livre, nem sociedade A morte está controla, não me necessidade Boca sabi moca e vivi nessa arena De que o tapo de pagar renda Tem que ser um soldier 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 Nunca sabia quem vive nessa renda Digo que tu pode pagar renda Não tem que ser um solja Não tem que ser um solja Não tem que ser Ele sabe que você é morto Corpo de morro sabe que você é morto Que tu pobre sabe que você é morto De algarça de chique e porto sabe que você é morto O te desgadjo é muito amare O te desgadjo é muito amare E nós que não somos homens que estão mortos Straight out, Guido, cova, demora NH, MH Represento, niga Subate a boa aí Quero gostar de volta Com quem rap vai frio Ao serviço do cidadão Roco de tanto gritar e fulú Em ação Para todo o pobre Imigrante, filho de imigração Sem a mira de bandidos E corpo de intervenção Bem, bem, agita Na rua que agita Mensagem, refuno Não padrita Pófio, nenha, carcanhar Luta, finta Nas rap, consciente Com o contexto Sem limita Flow original Sem limita L.A.P É poesia urbana, mano Na voz é suburbana Ritmo e poesia com sentido No flow e ignorância Sem sentido Vale a pena Para não ter recompensa Música que quita a ponta pensa Pão e fluência Arte é forma de protesto É nosso manifesto No banho, no banho Manifesto Ráp de protesto Música de intervenção Sempre no caminho de evolução Grafites na pareira Pedir revolução Fridão 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 O é doinhas tropas Que nem luta Pra prisão No banho, no banho Três e rap Doutor Com fogor E atitude E gara E atórica Porque se li conhece Que foi polícia Ricorda e filiça Sacarzenza vai embora Luta é agora Já está na hora Que MCs assumem protesto Na rua Com atitude E ser crua É nosso mestre de cerimónia Não mestre de paranoia Hipópea e cultura É caparólia NH, MH, MSI Não lembra não de justiça ou peace Da luta com sacrifício Mas finge a fordice Está contínua Na direita é protesto Exposta em acordo No manifesto Pes, cultura não tem afeto Nunca em catapim Mesmo que fica sem teto Em protesto Música de intervenção Sempre no caminho de evolução Grafites na barriga pedirem evolução Frigão patrulha as tropas Que desluta a papizão Rap de protesto Música de intervenção Sempre no caminho de evolução Grafites na barriga pedirem evolução Frigão patrulha as tropas Que desluta a papizão Rap de protesto Música de intervenção Rap de protesto Frigão patrulha as tropas Figa as plataformas Luz da líquida de reprotesto Que ele quer nos mensagens Rap de protesto Música de intervenção Sempre no caminho de evolução Grafites na barriga pedirem evolução Frigão patrulha as tropas Que desluta a papizão Rap de protesto Música de intervenção Sempre no caminho de evolução Rulução, Rulução, Rulução Este é o nosso rap É o rap que fala sobre a seriedade É o rap que expressa aquilo que vivemos Todos os dias É o rap que a gente não faz a nossa língua É o rap que a gente não faz a nossa língua Não é prova demora É o rap que a gente não faz a nossa língua É a prova demora É o rap que a gente não faz a nossa língua É o Estado Ora, a gente é suspensos o Estado de reto Para não ter uma autoridade Ora, agora se a gente não faz a minha lei É preciso o governo É o Estado militarizado É isso que temos a dizer Obrigado a todos Obrigado a todos Deniz Zenas Fló Deniz Zenas Fló Deniz Zenas Fló Demiz 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 Zenas Fló Sim, Diz Zenas Fló A gente é a todos osjak Somos os nossos atores políticos Que estão depender Seggra na minha saúde Os nossos noites Do PH Obrigado a... Deniz Zenas Fló �� Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor, me dê de sênas, vão flor. Música 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 Música